Música O que está em jogo são as conquistas sociais e os direitos dos brasileiros Por isso, é minha obrigação esclarecer os fatos e denunciar os riscos dessa aventura golpista para o país Desde que fui eleita, parte da oposição, inconformada pediu a recontagem dos votos, tentou anular as eleições e passou a conspirar pelo impeachment Os derrotados mergulharam o país num estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas Em uma base legal Não cometi crime de responsabilidade Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público Jamais impedir investigação contra quem quer que fosse Meu nome não está em nenhuma lista de propina Tampouco, só suspeita de qualquer delito contra o bem comum Tampouco, só suspeita de qualquer delito contra o bem comum Que não se deixem enganar O que está em jogo são as conquistas sociais e os direitos dos brasileiros Por isso, é minha obrigação esclarecer os fatos e denunciar os riscos dessa aventura golpista para o país Peço a todos os brasileiros que não se deixem enganar E aí